Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar montando alguns kits, né? Então eu separei alguns materiais aqui, vou compartilhar com vocês as coisinhas que eu separei, né? E gente, daqui pra frente vocês vão ver bastante vídeos de kits, porque além de estar se aproximando o dia das mães, né? Falta um pouquinho mais de um mês, então eu gosto de montar antes, né? Eu também montei aqui um espaço, né? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês, que eu fiz um espaço aqui, né? Reservei um lugarzinho pra deixar os kits prontos Então esse lugar tá bem, tá com bastante espaço ainda, tá faltando... tem que preencher, né? Então vocês vão estar sempre vendo, tá? Até que eu preencha tudo aqui Vocês vão estar sempre vendo aí eu montando alguns kits aqui, eu vindo compartilhar com vocês, né? Então antes de mostrar pra vocês aqui, ó, quero pedir pra você não esquecer de deixar o like, né? E se você é novo aqui no canal, pra você se inscrever, tá bom? Então eu vou estar usando, ó, essas bandejinhas aqui, gente Que, nossa, elas são muito lindas, ó Eu já montei kits o ano passado com elas, né? E eu até mostrei aqui no vídeo de comprinhas, tá? Foi R$13,50 aqui na minha cidade Então eu vou estar usando... eu vou ver se consigo montar três kits com esses materiais aqui, ó Então as bandejinhas estão aqui, né? Daí eu vou estar usando a palha Separei alguns sabonetinhos aqui, ó Esse sol e desse aqui do todo dia, né? Aí aqui, ó, pra decorar eu tenho alguns coraçõezinhos que são chaveiros Que eu também mostrei pra vocês nas comprinhas, né? Ó, eu amo você Aí tem esse aqui na cor rosa também Não sei se eu vou usar, vou ver ainda, né? Separei algumas necessaires, ó Aqui Aí aqui tem óleo Aqui tem o body splash, né? Aí aqui tem hidratante, ó Eu separei esses três aqui, né? Aliás, esses quatro aqui, né? Não sei como é que eu vou fazer ainda Não sei se vou usar tudo, né? Sabonetinho, eu vou estar usando esse daqui E vou estar usando esse outro aqui também, né? Aí separei algumas toalhinhas de banho, né? Separei copo Talvez eu use, não sei, né? Vou estar usando essas fitinhas aqui Aqui eu tenho papel de seda, ó Na cor rosa Na cor vermelha Esse azul aqui é papel crepom Daquele mais fininho, tá? Porque eu não tenho a seda, né? Mas ele é bem fininho Então vai substituir a seda azul E o saco transparente Eu vou estar usando Esse daqui que teve gente que amou, ó Quando eu mostrei no vídeo No outro vídeo Teve muita gente que gostou muito Por causa desse detalhe aqui, ó Eu particularmente amei também Achei que dá um charme muito legal Num kit, né? Ah, então Esse tamanho aqui, gente É o 45 por 59, ó Então Vou ver aqui como é que eu vou fazer E já já volto pra mostrar pra vocês Gente, terminei de montar aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou, né? Acabei montando quatro, ó Falei pra vocês que ia ser três, né? Mas Montei quatro cestinhas E, gente Deixa eu mostrar logo A que eu mais gostei Que foi essa daqui, ó Olha que linda, gente Eu usei o papel de seda Da Natura mesmo, tá? Aquele que vem estampadinho, né? Então ele tá aqui embaixo Amassei ele, né? Daí coloquei a palhinha Coloquei quatro sabonetinhos, ó Aí o hidratante Uma toalha de banho Pra decorar Coloquei essa rosinha aqui, né? E coloquei o body splash Eu tô pensando se tiro ele Da caixa ou não Não sei se eu vou Acho que eu vou deixar assim mesmo Na caixa Não sei Depois eu vou tirar Pra ver como é que vai ficar, né? Mas Eu já amei esse daqui Eu gostei Gente, não tem preço ainda, tá? Mas normalmente Eu coloco 30% mesmo É o mesmo valor Que eu pego os produtos, tá, gente? Às vezes Eu acabo ganhando Um pouquinho mais de 30%, né? Quando eu pego Produto no empório Fica A gente ganha mais Um pouquinho mais, né? Mas normalmente É 30% mesmo 40% Depende, né? Vai depender do preço Que eu peguei o produto, tá bom? Mas eu não coloquei preço ainda Porque eu acabei de montar, né? Daí esse daqui Foi o que eu gostei mais Por causa da É, da cor dele Na verdade, né? Ficou esse laranjinha aqui Achei que super combinou E a cestinha, gente Só essa cestinha aqui Ela já dá um charme, né? Ó Aí eu montei essa daqui, ó Com hidratante Uma saboneteira Toalha de banho Coloquei três sabonetinhos Do Sol, né? Coloquei a palhinha também O papel aqui, ó Eu ainda vou cobrir, tá, gente? Daqui a pouco eu mostro pra vocês Eles com um saco, né? Aí esse outro aqui Também achei que ficou lindo, ó Aqui toalhinha de banho Né? Caixa de sabonete Hidratante O coraçãozinho aqui, ó Eu amo você As pessoas gostam muito Quando eu coloco Esse coraçãozinho aqui, né? Nos outros anos Quando eu fiz Eu fos que Os que saíram mais rápido Os kits que saíram mais rápido Eram os que tinham pelúcia Assim, ó Com chaveirinho, né? Aí eu coloquei essa rosinha Aqui também Só pra tapar esse buraquinho Aqui, ó Achei que ficou lindo Quando colocar o saco Com certeza vai ficar mais bonito Ainda, né? Aí por último Eu fiz isso aqui Que pra ser bem sincera, gente Pra ser bem sincera Eu não gostei muito, né? Não sei Coloquei esse copo aqui, ó Talvez eu nem feche Acho que eu não vou fechar Esse aqui não, tá? É, eu vou ver, né? Depois que eu fechar Se não ficar muito bonito Eu vou desmanchar ele, tá? Mas O kit é assim, né, gente? Às vezes a pessoa não gosta Mas chega outra pessoa E já gosta, né? Enfim, né? Mas eu não fui muito Com a cara dele, não Mas tá assim, né? Depois eu mostro pra vocês Como que ficou Se não tiver ficado legal Talvez eu desmanche, né? Mas tá aí Quatro opções, né? E eu vou fechar eles agora Vou colocar o saquinho Com o lacinho Gente, ó Finalizei aqui Coloquei o saquinho Deixa eu mostrar pra vocês, ó Eu achei que ficou lindo, gente Ó, esse vermelhinho aqui Ficou bem chamativo também, né? Ó Gostei muito do resultado Tá aqui Esse aqui foi o que eu mais gostei, ó Acabei não tirando O body splash, ó Da caixa, né? Deixei ele na caixinha mesmo, né? Mas eu gostei Achei que ficou lindo assim Né? Aí esse azulzinho aqui também Achei que ele ficou uma graça, ó Ficou muito bonitinho também, ó Lacinho azul Adesivo E esse daqui, gente Acabei não colocando Num saquinho Porque eu só tinha Três sacos desses aqui, ó Achava que tinha mais, né? Fui procurar, não achei Então Mas eu vou deixar ele montado mesmo, né? Ó Talvez eu deixe É, eu vou deixar ele montado mesmo, né? De repente Se eu comprar mais saquinhos Depois eu vou ter que comprar mais, né? Porque acabou Aí eu vou montar Se ficar bonito Eu deixo Se não Eu tiro, né? Mas Por hora Foram esses os kits que eu fiz, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau